Olha Matheus, você soube que no último sábado bombou o nosso WhatsApp, né? A galera mandando mensagem ali, interagindo com a gente e hoje não é diferente. Com certeza não, pessoal. Nosso muito obrigado pela sua participação. Sábado passado e hoje também. Obrigado André dos Santos, do Jorge Teixeira. Obrigado Fábio André, lá do Armando Mendes e também a todo mundo do centro, Maria Eduarda e Júlia Souza. É isso aí, eu também quero mandar um alô para o pessoal lá do Alvorada, a Mailin Menezes e também Rô de Damasceno, que estão ligadinhos aqui nas nossas ofertas desse sábado. Olha pessoal, se deixar a gente manda alô aqui o programa inteiro porque a participação está maciça, está show, está show. Agora Manu, falando em coisa show, em participação maciça, você foi numa loja incrível chamada MM Importadora. MM Importadora, o preço mais barato do centro da cidade. Você sabe o que eu encontrei lá? Eu vou adivinhar, pessoal, eu vou adivinhar. O Emerson, lógico. Emerson TV, aqui da TV em Tempo, que sabe de tudo da MM Importadora. Pessoal, roda então, MM Importadora, está chegando agora das crianças, eu tenho certeza absoluta que o seu presentão, o presentão para o seu filho, você encontra por lá. Sabadão e está chegando o dia 12 de outubro, já é nessa semana, está coladinho, batendo na porta a dia das crianças. E sabe onde eu estou? MM Importadora, você sabe que aqui é o local onde você encontra brinquedos com aquele precinho lá embaixo. Quer economizar? Seu lugar vim aqui tem dois endereços que já está aqui no seu vídeo para você conhecer esse sábado gostoso, animado e olha, conferindo o mix de produtos que a MM oferece. Sabe o que eu encontrei por aqui? Januário, já está com o carrinho cheio. Já mesmo, ô maravilha, porque eu estou só aqui, aqui é o lugar certo para você comprar, olha só. Eu só estou aqui porque aonde me informaram e me indicaram porque a importadora MM é o lugar certo que é mais barato e eu estou comprando aqui para os mesmos meninos. Os meninos merecem, o carrinho está cheio. Sabe quem que gosta de Homem-Aranha? Quem está me filmando aí, o Douglas, é verdade que tu faz coleção de Homem-Aranha? Vamos lá conferir as promoções nesse sábado. Incrível, aqui tem a MM Importadora para você. Vem comigo! Quem entende de tudo de MM Importadora, dos preços, dos produtos, quem manja dos descontos aqui é o Emerson, que já está aqui de novo. Semana passada foi o maior sucesso. Foi um sucesso, graças a Deus. Aqui tem o menor preço, né? Então você sabe, semana passada, todo mundo comprando, aproveitando, economizando aqui na loja e convidar você. Hoje, sabadão, é um excelente dia para você trazer toda a sua família e vir comprar na Importadora MM. Está chegando o dia das crianças e a gente vai voltar a falar de brinquedo porque é a sensação. Qual é a nossa primeira oferta do dia? Vamos lá, olha a quantidade desse kit de boneca Helena. Olha só que bacana. São duas bonecas na super oferta hoje. R$12 esse kit. R$12 esse kit para você aproveitar hoje e comprar até às 17 horas, 5 da tarde. Estamos com essa mega promoção. A segunda promoção. Está barato demais, está barato demais. Olha, gente, olha só esses personagens aqui, esses super heróis aí. Esses super heróis na super oferta e promoção são os bonecos aventureiros de R$15,00 a apenas R$10,00. De R$15,00 por R$10,00 a unidade você encontra hoje essa mega promoção. R$5,00 de descontos nos bonecos super heróis. Olha, tem o Batman, tem o Homem-Aranha, tem o Superman, para fazer o gosto da criançada que gosta dos super heróis. Se comprar no atacado em muita quantidade, ainda tem mais o desconto. Ainda tem um descontinho aí, é só dar uma passadinha, falar com o nosso gerente, falar com os nossos vendedores, que você vai amar a promoção. A próxima, Emerson. Essa boneca aqui é a boneca famosa, né? O pessoal do interior do Amazonas compra muito para revender. De R$6,00, sabe quanto hoje? R$4,00. Carimbo, menor preço. De R$6,00 por R$4,00. Agora olha só, gente, olha que boneca linda. A fofita, é uma graça. É uma graça. E vem com jogo de memória aí. É um kit, né? A boneca mais o jogo de memória. Sabe quanto, gente? De R$18,00. Olha só, de R$18,00, apenas R$12,00. Isso só hoje, sábado? Hoje, sabadão. Vem pegar sua boneca. Tem R$6,00 de desconto para você agora. E aqui o movimento é sempre intenso. Os clientes aproveitando as promoções nesse sabadão aqui na M&M Importadora, que oferece também, além de brinquedo, tudo em cosméticos, maquiagens, material de expediente, material escolar e muito mais. O endereço, você já sabe, Rua dos Andradas. Tem duas lojas para você economizar neste sabadão. Olha, gente, tudo que você procura são mais de 10 mil produtos à sua disposição. Então, vem para cá, atendimento personalizado, especialmente para o nosso cliente. E aqui tem. Vem para cá, M&M Importadora, o melhor preço do atacado da cidade de Manaus. Eu vou continuar fazendo minhas compras e me despedindo por aqui. Até a próxima. E aí, pessoal? Sabadão. Hoje é dia 7 de outubro. E na próxima quinta-feira, a gente vai comemorar um dia muito especial. Olha, dia 12 de outubro, é o que? Dia das Crianças. E você aí de casa, me fala aqui pertinho. Já comprou o presente do seu filho, do seu sobrinho? Se não comprou, ainda dá tempo. Corre para a 19 Informática. Um novo conceito, porque tudo é informático que você vai encontrar aqui. Todas as novidades do segmento, este é o local certo. Ainda tem promoção rolando, imperdível, para você levar o presente da criançada. Vamos lá comigo conhecer? Vem aqui. Muito bem, 19 Informática. Um novo conceito para você, sempre com as melhores marcas, os melhores produtos do segmento de informática, com aquele precinho lá embaixo. Hoje nós estamos aqui na rua Quintino Bocaiuva, com o doutor Moreira, no centro de Manaus, para mostrar que aqui também tem promoção. Não é isso, Felipe? Felipe, que é o gerente da loja, vai trazer um monte de oferta para a gente hoje. Vamos lá? Com certeza, Manu. Estamos esperando aí o pessoal vir aqui para o Dia das Crianças e temos bastante promoção aqui na nossa loja. Vamos começar com a nossa primeira oferta do dia? A nossa primeira oferta começa aqui com o tablet infantil para as criançadas aí que querem ficar ligadas na tecnologia. Esse tablet de 7 polegadas, esse tablet com duas câmeras, quad-core, um processador quad-core e Android 4.2. Esse tablet está custando aqui com a gente, na promoção para o Dia das Crianças, R$ 429,00. R$ 429,00 ou em seis vezes sem juros? Isso, a gente parcela em seis vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. Vamos passar para o nosso próximo produto? Isso, aqui nesse produto aqui a gente sobe um pouquinho de nível para aquela adolescente, criança assim de uns 14 anos, já quer jogar um jogo mais pesado no seu PC e já tem o PC em casa. E aí precisa de uma atualização de uma placa de vídeo dessa, que é a GeForce GTX 1050, com 4 GB de RAM de memória. Essa placa de vídeo, ela está a um preço muito bom mesmo. Essa placa de vídeo, ela está custando R$ 1.149,00. R$ 1.149,00. Vamos falar do parcelamento, seis vezes também em todos os cartões. É, esse parcelamento também em seis vezes em todos os cartões de crédito. R$ 1.149,00 ou em seis vezes. Vem aqui, liga para cá, os endereços já estão aqui no seu vídeo. E olha, quando a promoção é boa, o dono estende. E aqui é assim, a gente vai mostrar para você agora. Vamos ali no PC Gamer? Vem aqui. E agora a gente já está aqui ao lado do PC Gamer, que eu já vou falar para você o que é que vem nesse kit. Essa CPU, o teclado e o mouse. Além disso, você ganha de presente da 19 Informática, instalado o super jogo Dota 2. Não é isso, Felipe? Com certeza. Esse PC aqui, trabalhamos aí esse mês de setembro e outubro para a criançada aí que quer se atualizar. Aqui até é um PC Gamer, né? É um PC de entrada. Batalhamos para ter um preço competitivo, um preço muito abaixo do mercado. E assim, é uma configuração muito boa. Um processador AMD A8, com 4 GB de RAM de memória, HD de 320. E esse processador, ele já vem com uma placa de vídeo integrada nele, que já consegue rodar esse jogo, que está atualmente, é um dos mais jogados aí, pela criançada. E ele está numa promoção, preço muito bom mesmo, R$ 1.199. PC Gamer, R$ 1.199, ou em 8 parcelas sem juros, de R$ 149,87. Gente, facilidade assim no parcelamento das suas compras é só aqui, na 19 Informática. Facilidade no parcelamento, dois endereços para você encontrar os melhores preços da cidade. 19 Informática é um novo conceito, tudo da mais alta tecnologia, as novidades no segmento de Informática. Aqui é o seu lugar. 19 Informática, vem pra cá. 19 Informática, Manu, se arrebentou por lá. E os melhores preços de Manaus você encontra, com certeza, na 19 Informática. Sem dúvida, Matheus. Olha, todas as novidades do ramo, 19 Informática é o lugar certo. Quero mandar um alô especial pro Felipe, que acompanha a nossa equipe enquanto nós estivemos lá. E olha, eu recebi, eu ganhei uma água de coco, uma das melhores, deliciosa. Ai, eu quero voltar lá pra tomar essa água de novo, porque... Inesquecível, obrigado ao vendedor de coco que passou, viu a gente gravando e me presenteou com esse coco. Essa história, gente, eu já ri tanto, já ri tanto. Tá show de bola. Obrigado, pessoal. Obrigado, coqueiro. Valeu. Agora é o seguinte, deixa eu mandar um alô especial pra quem tá participando conosco. Mandou na internet, no nosso Facebook e também aqui pelo WhatsApp, pessoal. Muito fácil você participar conosco. Obrigado, André e Júlia, lá do V8. Nosso muito obrigado também aqui ao Patrícia, não é isso? Patrícia lá do centro de Manaus. E também a todo mundo aí do Coroado. Valeu, pessoal. A Juliana e a Andréia. Olha, a audiência aqui no centro é enorme, mas também o pessoal lá na Cidade Nova tá ligadinho. A Derlane Bentes, Arnaldo e Cristina, Bruno e Ivonice, obrigada pela audiência de vocês. E também um beijo especial pro Renato, que tá assistindo a gente lá do Vieira Alves. Valeu, Renato. Obrigado pela sua audiência. Pessoal, nós estamos ficando por aqui. Nosso programa tá acabando agora, mas olha, durante sete dias, 24 horas por dia, nós estamos na internet aguardando a sua participação no Facebook, no Instagram e também aqui no WhatsApp, Manu. Claro, é muito importante saber quem é você e do seu feedback pra nossa produção. Pessoal, nosso muito obrigado. Até sábado que vem. Não esqueça, hein? O seu local certo pra compra, pro melhor preço de Manaus, as melhores negociações e sem sombra de dúvida os melhores passeios, você encontra aqui na TV em Tempo SBT Amazonas. Obrigada pela sua companhia. Obrigada também especialmente aos nossos parceiros. Um ótimo sábado, bom fim de semana. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.